Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Vocês já comeram miojo cru? Pior que é bom, não tem como mentir. Vocês estão passando fome? Você nunca comeu não? Daqui a pouco eu pergunto se vocês já comeram ração de gato? O quê? Eu questiono a vocês. Eu não sei. O máximo de meu hoje é muito bom. Já é um câncer cozido. Você imagina. Vai para baixo. Que droga. Vamos bater no Trash. Vamos lá. Tá. Deixa eu pegar a cura. Tá faltando dano certo. Que? Ah, mentira. Tá. É, só mata o Trash. Daí eu volto e a gente ganha isso. Não devia ter flechado. Foi mal. Eu acho. Olá. Hum, cheguei a usar meu E, velho. Isso não tomou dano. Nossa, esse aqui é muito bom. Nossa, eu sei que tá cedo, mas na boa isso aqui... Eu já comi ração de gato. Sabia. Ah, Jesus. Eu sabia. Nem é por isso que a questão de depressão não tem mais vontade de comer. Entendeu? Nem assim, não. Comam. Comam vocês dois. Comam. Bebam água. Lembrem que vocês resistam. Vocês resistem. Comam. Ah, você cura o meu dano que eu dou. Legal. É... Mas viu... Olha o aprimoramento que eu peguei. Eu sei que tá cedo. Não comam miojo. Ele é muito bom. Não comam miojo. Gosta. Ah... Eu acho que você ficou muito pra cima. E eu não tenho muito o que fazer. Nossa, que sorte. Que sorte de pegar o bagulho aqui. É do jogo? Não. É porque o... Coisa... Vamo matar o Heimer depois de comer. Hum. Ah, não. É... O que eu quis dizer... É... Ah. Bosta de maquinha. Tudo bem. O Heimer já tá fora da área. A gente não perde isso aqui, não. O que eu quis dizer... Do que a gente tava falando? Ah, tá. Tá, 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 tá. É... Eu peguei o portal bem na hora que o puxão do... Do... Do coisa veio. Não... Não do Nautius. O puxão... O puxão biônico. Hum... Entendeu? Esse... O braço extensor desse aqui. Ah... Entendeu? Então foi bem na hora aí. Ia me puxar. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Me larga! Eu acho que meu amigo tentou me comer. Não. Eu acho que meu amigo me comeu. Também tem infeliz no deprê... Dare he. Dare he. Né? Né? Importante. Sim. Aconteceu umas coisas aí que me deixaram malzão. Se deixou com uma galinha prestes a ser cozida. Quê? Dare he. Uma galinha cozida. Mas... Já tá indo assim? Não. Tá bom. Ele não é deus não. Aí você tirou. Você foi pra trás. Você podia só... Ah... Reaplicar a instância. Virou no time. Tá, não gostei. Não. É porque você... Você foi protegido e reclamou. Mas usou a ult muito cedo. Mas era pra você não tomar o efeito da cegueira. Pera. Pera. Nossa, como que você conseguiu fazer isso? Ai. Toda hora eu me engano com esse negócio. Ah, eu não acredito. Matei. Fica... Fica na minha frente. Hehehe. Fica na minha frente. Ah... Não deixei a mago. Que droga. Esse é tipo Battle Royale só que... Não do mesmo. Mais ou menos. Só que dupla, né? E Battle Royale tem... Aqui é só luta, né? Battle Royale normalmente tem... É basicamente um 2v2. Porque o Battle Royale tem todo aquele negócio de você acumular recurso e o caramba, pô, né? Não é bem um Battle Royale. É um tag team. Isso, tag team. O cara pegou suco. Como assim? Ok, baitei. Por que que eu tomei tanto dano? Não sei. Usa. Vai. Ah, que mentira! Não deixei ele ir pra cura, não. Nossa! Então tá. Então tá bom. Uhum. Um Thresh ou um Hit. Vou pegar a cura. Tá. Seis segundos eu tenho ult. Ué! O cara ficou desconectado. Vai. O cara ficou desconectado. Senhor da mãe. Cadê o dano Thresh? Eu já joguei. Calma. É uma linguada nu. Já joguei faz muito tempo. Eu sou muito ruim no Lão. Tanto no PC ou no celular. Nunca soube jogar. Aí desisti. mobilizar campeões inimigos aplicam a queimadura que eu tava se dando um tempo acumulando tua gameplay é uma tia estresa? por isso que joga de China não, isso aí, não, eu sou errada, eu sou errada não, o que que joga? o EXID joga extremo, e Tami que tava falando que é ruim no PC e no mobile não, mas o EXID foi quem falou que a gameplay é triste tá bom vai, vou pegar a cura em cima eu acho que o Heimer tá dando tiro no pé com essa habilidadezinha dele eu vou recuperar meu HP eu tô tomando muito dano desse Nautix eu vou recuperar meu HP ah, nice Heimer bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, me solta é você que se solta, meu querido ah, mas eu cliquei ah não é possível não é possível cara, que que esse dano desse Nautix me deu? pancada sucessiva o cara tá ganhando a P quanto mais... quanto mais... coragem na top, mas admiro essa coragem coragem foi burrito demais pô, se este console eu jogava aqui em Dredmit eu acho que isso é uma boa consolação é vamo... toma toma tá bom L Gordone Gordone vs Gordone Gordone wins como é que eu achei que matou? tam 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 dei uma língua tam esse Thresh esse Thresh é um hit, tá engraçado olha o dano do Nautilus é normal não ele sempre que imobiliza alguém ele ganha a força da platina sim, eu entendi tam 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 e ele nem tá com coisa de saca HP toma poxa e é carente e derrotado na vida cacetado Thresh nem foi pra ele que foi a pergunta que isso? aqui agrediu não sabia direito as coisas de posições, sabe? vim lá ela achei que seria de boa não não era pra engolir você mas tá bom tudo bem pelo menos eu acho que dano você vai dando Nautilus, né? vamo puxa pro Heimer voltar dá um dano tá bom, tá aí o dano acessou? a linguagem desceu no carro não, agora ele morre boa isso aí e eu e eu? já posso comprar outro item dispara um laser? não coragem do colosso cinta queimar cinta queimar é bom né? é aham vou pegar cinta queimar ou será que eu troco ah, não sei se não joguei porque eu sou ruim eu vou pegar cinta queimar eu sempre quis jogar só que nunca joguei porque eu sou ruim é o NAR boneco virado no diabo ah, não ele é fácil de jogar, pô que isso? quem? o NAR o NAR o NAR é de boa o NAR é tranquilo, pô eu todo mundo erra todo mundo erra meu Deus do céu o que que tá acontecendo? vai nele você morre você mata não você morre ah, meu eu não saí da área só atirando não acredito que eu não saí da área tá, só opa, pera ah, valeu prexão trechada boa isso velho e aí o coisa vai voltar ainda pra eu me curar que beleza só ganha tempo aí tá chegante me solta, eu quero usar o que? você você que sai eu tô clicando 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 mas você não tem que gritar pra mim não não sou eu que te libero tão caralho você que sai da porra ah mano eu tô clicando é você que liga os aliados podem se libertar antecipadamente mas eu tô clicando mas eu tô clicando não é, a prova renasceu caralho é difícil por causa do time de transformação dele você joga você joga ao redor do time de transformação então você fica de fora e trabalha em cima da transformação dele quando ele tá perto de transformar esse é o momento em que você brilha você também não é deus você também não é deus não eu garanto que ele não pega o portal gene ele ia em direção ao portal ah eu achei que ele ia morrer por 7 ah vou fazer MR os cara tão chorando por causa de alguma coisa o cara nem jogar sabe ah me mama eu tô sem skin sei lá, você tem? eu tenho lembra que eu comprei foi meu presente de deixa pra lá gostava só da diana né a diana é legal tu vai gostar de descer então descer ataque de longe hoje não mais só joga de sup a dc é bem de vez em quando eu joguei o Unifl King falar de curtir ser bem legal também por ser mais fácil que eu eu joguei o Unifl Kings mas eu nem lembro exatamente o que ele fez já eu não lembro muito bem se eu gostei se eu achei muito fácil não lembro muito bem qual que foi o meu veredito o pulchão do blitz o pulchão do blitz trolando ele mesmo mano tadinho ele foge ele dá flash mas o pulchão do blitz me leva até ele chora mais 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 Legenda por Sônia Ruberti